Fala aí rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia, ó, chegando aqui, ó, via parque, fazer uma retirada aqui, uma loja aqui dentro, e aqui tem um procedimento, ó, chegou, ó, 10 minutinhos, 10 minutinhos, ou seja, esses 10 minutinhos, não dá pra você resolver o que vai resolver, até você dar a volta aqui pra chegar lá no acesso, pra poder acessar as lojas, esses 10 minutos, já vai embora, aí o que que acontece, você acaba tendo que pagar, é isso mesmo, você acaba tendo que pagar Desnecessário Mas aí vamos ver como é que a gente vai fazer aqui, entre a marcha e fazer essa retirada rapidão Vamos aqui, tem uma entrada e saída, tem uma entrada e saída E é isso daí, cara, é Seria muito bom Se tivesse essa oportunidade De todos os shoppings Tivesse essa isenção Para quem vim se prestar serviço, entendeu Porque a prestação de serviço Acaba Você tendo que pagar Fica uma coisa É, é, inviável Então seria bom se Tivesse essa Essa oportunidade de você não precisar pagar Pra ter o acesso Na hora de você prestar serviço Nesse, nesse shopping É, aqui no caso O acesso de 10 minutos Só em dar a volta aqui Praticamente já está Já está vencendo Aí Ó 10 minutos de tolerância Dá pra você fazer alguma coisa nesses 10 minutos Entrar lá, fazer a retirada Não dá Então Vou ter que dar a volta lá pro outro lado Sair com o veículo Tentar já localizar a entrada novamente E aí Eu já faço o procedimento Novamente Sai ele na entrada D Só que o acesso As lojas É lá no outro lado Lá na outra entrada Aí você acaba Não dando tempo Você Fazer essa retirada Aí pra não ter problema Vou dar uma saída E parar no outro setor E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.